Oi gente tudo bem com vocês? Estou aqui com a capinha de um celular ela é preta mas com brilho um pouco de brilho dá para ver um pouquinho o brilho dela eu vou ensinar a você a customizar de um jeito simples para você que tem interesse em customizar a capinha do seu celular mas não sabe o que usar eu vou usar no corretivo muita gente vai falar alguns vão falar não tem graça usar corretivo eu vou mostrar que sim por exemplo aqui vou injetar direitinho aqui certo aqui está a capinha tá bom você vai pintar por exemplo se eu quiser fazer um uma coisa assim faz um desenho assim certo tá ah né fazer um desenho assim vou fazer tipo um isso aqui tá ah mas você vai mostrar toda a pintura bom eu vou explicar o básico para você pintar o corretivo você passa as suas camadas não precisa aplicar tudo de uma vez espera secar tá aqui eu vou fazer o desenho e já volto para mostrar para você mas se você aplicar com o desenho que você quiser pode usar a fita isolante para cercar bom eu estou finalizando a capinha aqui para segurar segurar a tinta no lugar vou explicar para não fazer a tinta ficar no lugar eu espero secar se quiser esse ponto que ficou sem tinta aqui é só você passar várias camadas é como que eu faço para esse aqui ficar no lugar eu pego cola branca normal venho com o pincel suavemente passando por cima aqui suavemente em camadas finas passo bastante cola espero secar de uma camada para outra não fico retocando essa parte de uma vez aí espero secar passo outra assim que a cola começar a secar você deixa você pode passar como chama aquele negócio base de unha de esmalte mesmo se você quiser ou se você preferir se você quiser você pode passar cola de madeira mas aí não vai sair não a cola de madeira você passou ela fica então passou a cola de madeira vai ficar o desenho que você quiser a cola branca tem umas que saem com água a cola de madeira não sai o a base de de unha ela não sai com água com facilidade quase não sai você pode usar também se quiser um verniz mas o verniz não precisa é só passar isso tem verniz no spray também se quiser pode usar mas aí no mais fica assim assim mesmo que assim já não sai com no dia a dia só passando se você misturar cola no como chama isso aqui no corretivo ela fica dura aí você passa mais cola por cima fica praticamente um tempão tá é só para customizar uma customização simples para você fazer a sua capinha é do jeito simples assim para você usá-la dá para ver que foi uma coisa feita assim tô sem eu não tenho tipé aí eu pauso faço a parte volto a gravar eu pego geralmente o tipé com o irmão então quando eu não tenho tipé eu pego o tipé com o irmão ou apoio em algum lugar em algum lugar para filmar então é isso espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido essa é uma dica aí para você que quer customizar a capinha do seu celular se você já viu de como limpar esse é para customizar falou? valeu